Bendito seja Deus, minha saudação fraterna de paz e alegria para os que caminham comigo na comunhão e na unidade. Caros irmãos, caras irmãs, eu ontem fiquei surpreendido na internet, no YouTube, com uma freira mexicana, que, segundo ela, teóloga, em que ela chama simplesmente Santa Faustina de farsante. Segundo ela, se dedicou cinco anos ao estudo teológico do diário de Santa Faustina e todo o diário contém erros teológicos gravíssimos e mentiras. Ela vai colocando os tópicos e vai comparando com os documentos dos papas Leão XIII, Pio X, Pio XII. Ela vai colocando todos os tópicos e vai colocando com os papas da antiguidade. Ela rompe com o Vaticano II, chega a chamar São João Paulo II de farsante, porque ele foi um dos que votou contra, para que o diário de Santa Faustina não fosse publicado junto com João XXIII. E depois ele fica a favor do diário, beatifica e canoniza Santa Faustina. Segundo ela, a devoção à divina misericórdia sempre foi proibida pela igreja, porque se Deus é infinitamente misericordioso, é infinitamente justo. Se a misericórdia de Deus é infinita, a justiça é infinita também. Então ela comenta que no dia da misericórdia, que é concedida a indulgência plenária máxima, Jesus teria dito à Santa Faustina que nesse dia todos os pecados seriam perdoados. E ela comenta que segundo os documentos dos papas, para a indulgência e o valor dela, e a aplicação dela e a validade dela, é preciso que a pessoa tenha se arrependido, confessado seus pecados, tenha feito um propósito de mudança. Então Jesus estaria generalizando a misericórdia do Pai, o que não é verdade. Deus não perdoa assim, Deus perdoa quando há arrependimento. Isto é verdade. Então ela diz que Santa Faustina quer se comparar à Nossa Senhora, porque Santa Faustina conta do diário que Jesus teria lhe dito que quer derramar todas as graças ao mundo através dela. E segundo a freira, esta é a função de Maria, a corredentora, a onipotência suplicante. Então Santa Faustina quer assumir o lugar de Nossa Senhora. Segundo esta freira, Santa Faustina disse no diário que Jesus lhe disse que ela, Faustina Kowalska, foi a pessoa que ele mais amou na Terra, descartando aí os apóstolos, descartando Maria, descartando Madalena, descartando os pobres, descartando os enfermos. E que Santa Faustina tenha coragem de publicar isso. Prosseguindo, a freira diz que Santa Faustina falou que Jesus disse chegaria um tempo em que todos os santos sairiam do caminho para ela passar e se sentar no trono ao lado dele, contrariando a doutrina pela qual é Nossa Senhora que está ao lado do Filho. Então essa irmã disse que se dedicou cinco anos ao estudo do diário de Santa Faustina Kowalska e tudo é mentira. Ela chama a santa de falsa, presunçosa, embusteira, neurótica e com complexo de superioridade acima do normal. Ora, irmãos, eu penso que existem tantas coisas para uma religiosa teóloga escrever, mas lançar um estudo sobre uma santa e usar documentos da igreja contra uma santa e usar papas contra uma santa e ferir a imagem de um santo tão amado que é São João Paulo II. Segundo, eu penso que o dediscatério, que a Sagrada Congregação para os Religiosos e a Vida Consagrada deveriam tomar posição frente a essa religiosa que está difamando uma santa canonizada. Uma santa canonizada significa que passou pelo crivo da igreja e que se foi confirmada na fé, na esperança, na caridade, convivência heroica. E quando a igreja canoniza um santo, ela automaticamente autoriza os seus escritos. Então, ela chama Santa Faltina de uma santa presunçosa, orgulhosa, pedante, insuportável. E que seu diário deveria ser tirado de circulação. Mas isso tudo para dizer a situação que se encontra a igreja no mundo. Eu tenho muito medo dos católicos conservadores, porque eles são, na verdade, hipócritas. Eles são, na verdade, pessoas muito perigosas. Porque escondem seus erros e crimes debaixo do tapete, da sua pseudo-honradez. Eu tenho muito medo desses católicos conservadores, porque eles criticam todo mundo, menos assim. O espelho deles é voltado para os outros, não para si. Então, querer dar sua opinião de maneira a doutrinar católicos, isto é próprio de conservadores. E são, na verdade, grandes hipócritas. Aqui em Fortaleza, nós temos uma comunidade que está convocando todas as pessoas para sete dias de intercessão pela nação. E o povo, quando chegou lá, o prédio, que eles chamam de mosteiro, que elas chamam de mosteiro, de uma ponta a outra, com fotos do candidato da direita. Então, foi um engano ao povo, que foi rezar pela pátria, e ali é um comitê político para o presidente da direita, para o candidato da direita. É uma propaganda para auxiliar na eleição do candidato da direita. Ora, vença quem vencer é vontade do povo. Vença quem vencer, devemos nós respeitar, como autoridade máxima do país. Mas eu penso que um grupo de religiosas, entre aspas, não poderia enganar o povo dizendo, venha rezar conosco sete dias pela nação, e ser, na verdade, uma cilada eleitoral. Agora, os mantenedores desta comunidade são pessoas ricas, poderosas, de fortaleza, pessoas que não têm mais onde colocar dinheiro nos bancos, porque os bancos não podem mais corresponder à riqueza dessas pessoas. Então, essa comunidade é uma comunidade para ricos. Os pobres vão para lá porque querem. A função deles lá é cuidar de estacionamento, lavar banheiro, servir livraria. Então, a igreja está vivendo um momento de purificação, sim. Nunca as revelações de Fátima fizeram tanto sentido. Outra coisa, a irmã diz que Santa Faustina criou essa devoção, a Divina Misericórdia, ela diz que foi Santa Faustina que criou, para abafar a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Porque o Jesus Misericordioso não tem coração, e nas suas mãos não tem as marcas das chagas, só os raios vermelhos e os raios brancos. Ela diz que quando Santa Faustina falou que Jesus disse que se deveria venerar esse quadro, não há uma aparição de Jesus que ele mande fazer isso. mas isso era idolatria, adorar o ícone, adorar o quadro de Jesus Misericordioso. De maneira, meus irmãos, que nós católicos fiéis ao Papa, devemos ficar muito acordados para esse tipo de ideias que surgem do nada e que se manifestam. De pessoas que, aparentando boa índole, são verdadeiros cafajestes da fé. Aparentando preocupação com a igreja, são traidores dela. Aparentando desejo de evangelizar, enganam. São lobos em peles de cordeiro, tal qual falou Jesus. Essa freira que desonra Santa Faustina, desonra São João Paulo II, ela é uma das tais que, na América Latina, está a serviço de alguma instituição contrária à igreja e nós devemos ter prudência com isso. Eu aqui falei ontem, ou anteontem, de uma palestra com um filósofo, onde ele diz que Deus e Satanás são a mesma entidade. Nós devemos ter muita prudência nos ater ao que a doutrina católica diz. Ou eu sou católico, ou eu não sou católico. Eu posso estar em uma comunidade que se diz católica, mas que, de fato, não é. Eu posso estar em uma comunidade que se diz católica, mas que, na verdade, não é pelas suas práticas, pelas suas pregações. Está na internet um grupo de sacerdotes de uma determinada comunidade que, na hora do louvor, na hora do santo, já está na oração eucarística. São 19 sacerdotes dançando e bailando no altar. Ah, então aquilo também não é adequado à atitude de recolhimento, de piedade, de seriedade com a dimensão eucarística, de sacerdotes dançando e bailando, cantando o canto do santo. Sem sermos conservadores, sem sermos radicais, porque esse povo é tudo hipócrita, mentirosos, façantes. Sejamos católicos lúcidos. Quando escutarmos uma ideia que, para nós, é estranha, consultemos os sacerdotes. Agora, sacerdotes que sejam fiéis à igreja. Não vá procurar um padre que não sabe nem por que está no altar. Procure um sacerdote douto, como dizia Santa Teresa. Ela queria para suas carmelitas diretores espirituais sábios e teve ela uma grande preferência pelos jesuítas. Só um erro que a santa comete e comenta nas suas obras. Pena que eles não têm dinheiro. Então, nisso, Santa Teresa foi infeliz. Mas ela diz que os sacerdotes devem ser doutos, ou sejam preparados, eloquentes, sábios. Quando você for para um congresso, uma palestra, uma pregação, e você ouvir algo diferente do que a igreja ensina, procure o senhor se bispo, um monsenhor, um padre santo, sábio, equilibrado, que sabe o que quer, ponderado, ajuizado, ajustado, para tirar a sua dúvida. Nós não vamos contra as pessoas, mas não precisamos concordar com elas. Uma coisa é eu discordar da ideia de uma pessoa, e outra coisa é discordar da pessoa como um todo. Isso não, isso aí é anticristão. Aí você está sendo pior do que a pessoa que você não aprova. Nós confundimos as coisas. Nós podemos discordar das ideias, dos procedimentos de uma pessoa, mas amá-la, respeitá-la na sua dignidade de filha de Deus e mais de semelhança dele, remida pelo sangue de Cristo. Nós confundimos. Nós somos contra uma pessoa, e nós a odiamos, como agora nas campanhas políticas, os que odeiam candidatos, os que odeiam outros. E depois se dizem cristãos, e vão para cultos, e vão para missa comungar, e está tudo bem. Acumulam sobre si a própria condenação, como diz o apóstolo Paulo, come e bebem a sua própria condenação. Eu estou tratando aqui sobre esta freira porque eu achei de um perigo muito grande para as mentes menos avisadas e menos instruídas, que podem acolher 100% a ideia dessa religiosa e imaginar que Santa Faustina é uma falsa instrutora, que é uma farsante, que é uma orgulhosa, que é uma mentirosa, e que seu diário é um conteúdo de erros. A igreja não disse isso. Até agora, a igreja não disse isso. Por exemplo, quando nós rezamos o texto, nós rezamos, Poucos sabem, o Papa Bento XVI proibiu essa revelação, proibiu a vidente que teve essa oração, recebeu essa oração, mas já pegou. O texto não tinha isso, o texto era Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorri as que mais precisaram, que o anjo ensinou as crianças no largo do cabeça, em Fátima, precedendo a aparição. Mas o povo até hoje reza em todo canto. Mãe de Deus, derramai-se a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, as aparições de Nossa Senhora da Chama de Amor foram proibidas pelo Papa Pento XVI, assim como os escritos da cristã ortodoxa Vassula Hayden. Então, quando a igreja diz não, é porque o conteúdo abalou ou confrontou ou se chocou com o magistério da igreja. Isso sim, nós devemos temer. Isso sim, nós devemos ter muito cuidado. Então, se vocês colocaram na internet, vocês vão ver que lá essa irmã está simplesmente entre aspas acabando com a pessoa de Santa Faltina. Não acaba porque é uma santa do Senhor. Não acaba porque é a secretária da Divina Misericórdia. E, por fim, a Freire diz que a devoção à Divina Misericórdia é uma porta aberta para todo tipo de pecado. Porque a pessoa, se confiando que Jesus é misericordioso, vai se especializar em novos pecados e escândalos morais. Ora, meus irmãos, nada mais ridículo, perigoso e covarde. A Divina Misericórdia nos dá consciência de quem nós somos. pecadores, redimidos, mas pecadores, necessitados constantes da graça, em perigo eminente de cairmos no vale do pecado, por isso, ancorados na Divina Misericórdia para sermos santos. Então, essa irmã diz que geralmente as pessoas devotas da Divina Misericórdia são pecadores natos e que cada dia criam novas formas de pecados e de orgias para poder dizer que depois a Misericórdia perdoa tudo. Fique atento, abra seus olhos para padres, freiras, bispos, leigos que estão contra o Papa Francisco, inclusive a irmã fala mal do Papa Francisco, e contra o magistério da igreja. Você pode ter tudo contra o irmão Emmanuel. É um direito seu, não me toca. você não paga minhas contas, você não compra minha medicação, você não consegue consulta para mim, você não me ajuda no meu trabalho, a não ser divulgando essas pregações. Não me importa a sua opinião. Você tem que amar a Deus, a Jesus e o Espírito Santo, a Nossa Senhora, a São José, que é o grande esquecido da nossa devoção. A gente só se lembra de São José no mês de março no dia 19. É um santo que nós colocamos no armário. Não, São José tem que estar presente todos os dias em nossa vida. Mas uma coisa, você nunca vai poder dizer, o irmão Emmanuel prega coisas que a igreja não prega. Aí eu vou exigir que você me mostre áudios, que você me mostre vídeos, que você me traga provas que eu, o irmão Emmanuel Maria, preguei contra o Papa, contra o arcebispo, contra os sacerdotes, contra a doutrina da igreja, que eu criei novidades na doutrina da igreja. Isso aí eu estou tranquilo, porque eu nunca fiz em faço. Se há uma coisa que eu não arredo o pé, é a fidelidade ao magistério da igreja. Eu sou chamado hoje o martelo dos evangélicos. E isso muito me honra. Significa que, quando se trata de evangélicos, eu não abro mão. Eles não são a igreja de Jesus, porque Jesus estaria se contradizendo. Ele não pode estar plenamente na igreja católica e plenamente na igreja evangélica. Ele seria um grande façante, sim. Agora sim, ele seria um grande mentiroso, porque ele está na Eucaristia, plenamente em corpo e sangue, alma e divindade na igreja católica, e está simbolicamente na Santa Ceia, que quando termina jogam fora os copinhos, jogam fora o restante de pão, e jogam fora o que sobrou do vinho. Então, Jesus seria um façante imperdoável. A igreja evangélica nunca foi, nunca será, e não é a igreja de Cristo. Ela bate em Martinho Lutero. Antes de Lutero não tinha evangélicos, só tinha seitas, os docistas, os arianos, os maniqueístas, que não têm nada a ver com os evangélicos. Ao contrário, negavam verdades bíblicas. Os evangélicos começam com a desobediência, a infidelidade de Martinho Lutero, um fraco agostiniano, que rompe com a igreja, se casa sacriligamente com uma monja, era um alcoólatra inveterado, e jamais poderia ter sido escolhido pelo Espírito Santo para conduzir um segundo rebanho de Jesus. Jesus teria mentido. Veja, meu irmão, Jesus disse a Pedro, eu te darei as chaves do reino dos céus. Isso é muito grave. Se você passar um dia de retiro só pensando nisso, eu te darei as chaves do reino dos céus, você sai dessas seitas evangélicas no mesmo dia. Se você passar um dia de retiro pensando, eu te darei as chaves do reino dos céus. Mas voltando ao nosso assunto, cuidado com pregadores que estão ensinando coisas que a igreja não ensina. Se você quiser ser um católico, apostólico, romano. Tem gente que é até católica e apostólica, mas romana não. romana por quê? Porque nós estamos ligados ao Papa, a igreja cuja sede é Roma. Eu sou um consagrado que morro pela minha igreja, que morro pelo meu santo padre. Eu sou um consagrado e defendo a honra da minha igreja local, do meu acibispo local. Eu posso até discordar de muitos sacerdotes e discordo, mas respeito a sua dignidade sacerdotal, porque eu não posso transformar pão em vinho em corpo e sangue do Senhor e eles podem. Eu não posso tirar nódoa do pecado original e eles podem. Eu não posso perdoar pecados veniais e mortais e eles podem. Eu não posso unir homem e mulher em matrimônio e eles podem. Eu não posso dar absorvição final e eles podem. Eu não posso oferecer o santo sacrifício da missa e eles podem. Então, vamos ficar bem claros na nossa doutrina. Um abraço e as orações do irmão de vocês, Emmanuel Maria, consagrado que sou da comunidade católica mariana Cristos Domens da paróquia de Santa Luzia no Meireles e da Casa Mãe na Aerolândia.